Vamos colocar o avental, porque quando eu coloco esse avental, você sabe que tem sujeira na certa, né? Ai gente, mostra aí o enfeite lindo de Natal que a gente fez com uma ideia tão simples, tão legal, vocês vão gostar demais, sabe do que é feito esse enfeite de Natal? É o cola quente, viram só? Que demais! Dá pra fazer ainda, hein? Pra você... Às vezes a gente tá olhando a nossa árvore de Natal e vê um detalhe ou outro, ai tá faltando um espaço ali, tá sobrando, tá faltando um enfeite, melhor dizendo, tem um espaço ali, ai preciso decorar, né? Vou caprichar, colocar um detalhe, um elemento ou outro. Então faz, gente, faz porque essa dica é sensacional. Mas vamos ver se dá certo, né? Vamos ver se eu vou conseguir fazer. Vocês já vão comentando aí nas nossas redes sociais, faça você mesmo o TV, manda o WhatsApp que eu quero saber o que vocês estão achando. Primeiro de tudo, gente, vamos pegar moldes. Moldes na internet mesmo, você acha com facilidade? Esses são flocos de neves, que são detalhes que a gente quis trazer hoje aqui pra vocês, né? Tem bem... A gente não tem neve aqui no Brasil, então a gente quis trazer esse enfeite pra trazer um pouco esse elemento. Ou você pode pegar também estrelas, olha. O elemento que você achar interessante, o Madruga preferiu as estrelas, olha lá, ó. Tá vendo? Aí você escolhe o que você quiser, tá? Vamos fazer o quê? Nós vamos... Imprime, né, é claro, recorta e tem assim, ó, o quadradinho assim. Aí o que você vai precisar? Nós vamos precisar, gente, de um plástico, pode ser um celofane, esses que vêm embalagem, sabe? Ele precisa ser um plástico mais firme, tá? Então, esse tipo de plástico aqui é o que você vai precisar. Você corta mais ou menos no tamanho da figura aqui que a gente traz, certo? Aproveita, às vezes, né, você ganhou algum presente, tem alguma embalagem de alguma coisa que você comprou. Então, de repente, você tem já esse plástico em casa. Tá vendo que ele é mais firme, ó? É mais firme. Bom, vamos precisar, então, colar este desenho aqui no nosso plástico. Como que a gente vai fazer? Com uma fita crepe, você pega e vai colando, certo? Para fixar esse plástico no desenho, certo? Porque ele vai servir como molde para a gente fazer esse enfeite de Natal. E eu volto a reforçar o convite para você que nos acompanha aí ao vivo, vai comentando nas nossas redes sociais o que vocês estão achando do nosso programa aí, certo? O que estão achando dessa dica de hoje aqui no quadro Mãos à Obra. Claro, né, que a gente não podia terminar um ano sem eu trazer uma dica aqui. Tá vendo só? Já temos aqui. Aqui eu poderia até recortar, mas eu vou deixar assim mesmo, tá? Só para não fazer mais barulho, porque eu acho que esse plástico faz muito barulho no ar. Então, agora, nós vamos pegar a cola quente, certo? Já está bem quente aqui. A nossa equipe testou com o bastão maior, parece que não deu certo. Esse mais fino parece que deu certo. Vamos ver, então. O que você vai fazer agora? Ah, peraí, eu esqueci do creme, né? Você tem que colocar. O segredo é esse, gente. Para depois de estacar, não grudar a cola no plástico, porque se eu colocar direto aqui vai grudar, né? Então, para criar uma camada ali, como se fosse untar, né? A gente vai utilizar creme de mão, ó. Está vendo? Você passa um creme aqui em cima desta figura, uma parte plástica, claro, né? Para criar essa camada, entendeu? Está vendo só? Olha aí. Eu gosto de ficar todo mundo assim, ó, curioso. Aguardando eu cometer algum deslize aqui para todo mundo dar risada. É uma coisa impressionante, viu? O quanto meus amigos que trabalham comigo aqui torcem por mim. Está bom, né? Acho que eu já fiz muito creme de mão. Você aproveita para hidratar. Passa aí creme de mão, Madruga. Passa aí creme de mão. Passa aí creme de mão. Vai. Vai passando. Isso. Passa o creme de mão. Todo mundo vai ficar com as mãos hidratadas. Quero ver. Como é que vai operar a câmera agora? É cheiroso? Esse creme é importado. É importado esse creme. É importado lá do centro. É o que eu uso aqui. Olha só. Agora sim a gente vai com a pistola de cola quente. E nós vamos... Nossa, passei tanto creme aqui que está até difícil de enxergar. E nós vamos o quê? Acompanhando o risco aqui e fazendo o desenho. Certo? Olha lá. Agora é só contornar. Está acabando a cola aqui. Está bem quente essa cola. Olha lá. O que você está rindo, Madruga? O que você está rindo, Madruga? Paçoca. Paçoca está lá. É, né? Paçoca não está nem escalada e está tumultuando. Olha aí. Sabe o que eu estou achando? Eu estou achando que está muito quente a cola. Talvez se esfriar um pouquinho, você consegue controlar mais para que ela não espalhe. É. É porque é a mesma pistola que a Wanda estava utilizando, né? Então eu acho que é isso. Mas dá certo, gente. Você não deixa muito quente a pistola. E aí você vai colocando. Está vendo? Quando secar, vamos passar para um passo adiantado. Quando secar, nós vamos ter este resultado aqui, ó. Olha que interessante. Ó. Deixa... Deixa... Fica? Claro que fica. Olha lá, ó. Está vendo? Agora vamos ver se vai soltar. Música de suspense para ver se vai soltar. Será que vai soltar? Não sei não. Não sei não. Vamos ver. Vamos ver se vai soltar. Tem que quebrar. Pode quebrar. O que que é isso aí? O que que é isso aí? O que que... Você vai soltar isso? Eu... 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 Pega o microfone de mão aí. O que que é? Pera aí, você vai falar agora. Você... Vamos pôr um boné nessa... Pôr um boné na melancia, vai virar o personagem do programa. Por que que você trouxe essa melancia aí? É, você se vendo, né? Parece que vai dar tudo certo aí. Ao vivo. Ao vivo para todo o Brasil. E eu já ia perguntar, falar com o diretor aqui, mas eu não tô citando o diretor. Vamos ver. Vamos ver se vai sair. Vamos ver se vai sair. Tá soltando. Tá soltando. Tá saindo. Tá saindo. O povo aqui trabalha feliz, viu, minha gente? É uma... Uma brincadeira atrás da outra. Vamos ver. Vai dar certo ou não vai? Ai, ai, ai. Saiu! Deu certo! Olha lá, ó. Olha aí, gente. Deu certo. Não fica lindo? Mas calma. Calma, porque eu esqueci de um detalhe importante. Esqueci de um detalhe importante. Eu me empolguei aqui. Esqueci de um detalhe importante. Mas, você pode fazer desse jeito. Mas, você também pode fazer com glitter. Né? Então, quando ainda tiver... Deixa eu ver se ainda tá molhado. Olha, já secou. Se bem que eu posso pegar também uma cola branca, né? Posso pôr uma cola branca. Ó. Quando tiver ainda seco a cola... Eu vou só pôr aqui pra mostrar pra vocês, tá? Quando tiver ainda seco, você vai pegar o glitter, certo? E vai fazer aquela sujeira boa, né? Joga por cima o glitter. Ó. Ainda molhada a cola, tá? Joga por cima. E agora... Agora nós vamos tirar esse excesso, tá? Tira o excesso do glitter, certo? Olha só o efeito que cria, gente, ó. Fica bonito, né? Ah, Natal tem que ter brilho, né? Natal tem que ter brilho, ó. Certo? Olha aí. Aí fica uma opção com glitter. Deixa eu ver se essa aqui já tá seca. Que a Sarinha, açaio de férias, deixou... Vamos ver. Vai sair glitter pra tudo alado, né? Assim. Nossa senhora. Vou mexer nisso aqui? Vamos ver. Vamos ver se vai sair. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver se vai sair. Lembrando a vocês que amanhã nós temos programa especial de Natal. Eu não sou muito fã de glitter, não, pra ser sincero pra vocês. Eu preferiria sem glitter. Eu não gosto de trabalhar muito com glitter, mas... Mas olha o efeito bonito que dá, ó. Gostou? Gostou? Olha que lindo que fica. Não é uma boa ideia? Põe o selo Superdica. Superdica. Gostei. Olha a minha mão agora. Que maravilha. Aê! Deu certo, gente. Deu certo. Tá vendo? Pra vocês que estavam falando que não ia dar certo. Deu certo. Deu certo. Então, gente... Deu certo. Aê! Entao! Legenda Adriana Zanotto